É o cotonete pra limpar esse ouvido aí que só vai escutar braba, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux A adrenalina e a falsa sensação de poder que as armas trazem São outro trunfo do tráfico para atrair os jovens Uma armadilha para recrutar mais e mais clientes Chegando na favela, os menor tá na pista Marolando na favela com o pentão de tronco E as piranha passando, chocando a minha tropa É o bonde do jogador, o caçador de chuchota Vai tomar de lado, tu vai tomar de costa Vai tomar piranha de glocada na tachota Vai tomar piranha de glocada na tachota Vai tomar de glocada na tachota Vai tomar de lado, tu vai tomar de costa Vai tomar piranha de glocada na tachota Vai tomar piranha de glocada na tachota Vai tomar piranha de glocada na tachota Vai tomar de glocada do jeitinho que ela gosta Bandida treinada, vulgo, cheireca, nervosa Vai sentar pro jogador porque ele que tá de pistola É camisa nova e gosta de chupa chuchu Me chamou de criminoso e disse assim É que ele bota gostosinho Bota, bota gostosinho Bota, bota gostosinho Bota gostosinho É que ele bota gostosinho Bota gostosinho DJ PHNPC DJ dos envolvidos Prazer com a linha Espírito parecido Chegando na favela, os menor tá na pista Marolando na favela com o pentão de tronco E as piranha passando, chocando a minha tropa É o bonde do jogador, o caçador de chuchota Vai tomar de lado, tu vai tomar de costa Vai tomar piranha de glocada na taxota Vai tomar de glocada na taxota Vai tomar de lado, tu vai tomar de costa Vai tomar piranha de glocada na taxota Vai tomar piranha de glocada na taxota Vai tomar piranha de glocada na taxota Vai tomar de glocada do jeitinho que ela gosta Bandida treinada, vulgo, cheireca, nervosa Vai sentar pro jogador porque ele que tá de pistola É camisa nova e gosta de chupa chuchu Me chamou de criminoso e disse assim É que ele bota gostosinho Bota, bota gostosinho Bota, bota gostosinho Bota gostosinho, querido bota gostosinho Bota gostosinho, bota gostosinho